Eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa, você recebe? Então aí do outro lado já vai recebendo e tomando posse, aí do outro lado em nome de Jesus eu profetizo em nome de Jesus que a tua casa será uma casa cheia da presença de Deus e todo o mal que havia sido direcionado para o teu lar, para destruir os teus familiares, para que gera confusão, contenda, todo esse mal está sendo destruído agora na autoridade do nome do Senhor Jesus, todo o espírito de tristeza, espírito de angústia, de depressão, de enfermidade está caindo por terra agora, em nome de Jesus os corações de pedra serão amolecidos e transformados em corações de carne, vai ter gente aí dentro da tua casa entregando a vida para Jesus, Jesus vai ter gente aí dentro da tua casa tendo um encontro com o Senhor e a tua vida também será edificada, transformada, a mão de Deus está sobre você e você vai ter essa sua grande vitória aí nesse lar que muitas vezes foi o palco das tuas maiores lágrimas, é Deus dizendo para você hoje, esse lar vai se transformar no palco das tuas maiores vitórias, você crê? Toma posse em nome de Jesus.